Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei é um aviso, um lembrete na verdade, que até hoje à noite, às 9 horas da noite no horário de Brasília, se você entrar no jogo, você consegue na conta esses 7 emoticons gratuitos. Eles foram liberados na semana passada, né, junto com o lançamento das skins dos heróis customizáveis. Então, se você não entrou no Fortnite desde a semana passada, você tem que entrar até hoje à noite para conseguir na conta esses 7 itens grátis, ok? E olhem só, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma nova Zadelta aí do conjunto Star Wars. Por volta do meio-dia de hoje, a loja de itens foi atualizada e simplesmente do nada foi lançado essa Zadelta chamada X-Wing do Esquadrão Vanguarda, que custa 1.200 Z-Bugs. Obviamente, ela faz parte do conjunto Star Wars, mas nenhum outro item do Star Wars voltou na loja de hoje, tá? Somente essa Zadelta mesmo foi lançada. De qualquer forma, como ela foi lançada hoje, pode ser que muito em breve os outros itens do conjunto do Star Wars vão voltar na loja também. Por enquanto, claro, nada confirmado, mas é um detalhe interessante, né? E olhem só o que a Epic Games colocou na aba de notícias do jogo. A Zadelta X-Wing. Garanta já a Zadelta X-Wing do Esquadrão Vanguarda na loja de itens. Ou compre o Star Wars Squadrons na Epic Games Store e obtenha a Zadelta como bônus gratuito. Então, tipo assim, se você quiser comprar o jogo Star Wars Squadrons, ele tá custando 200 reais, se eu não me engano, na loja da Epic Games. E se você comprar o jogo, você já consegue na sua conta do Fortnite a Zadelta gratuita, entre aspas, né? Porque você vai ter que pagar no jogo. Mas, enfim, se você tá afim de comprar o jogo, você consegue o item de graça aí na conta do Fortnite também, ok? E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o envelopamento de aniversário do jogo. Eu já tinha comentado com vocês que, nesse ano, pela primeira vez, a Epic Games não fez o evento de aniversário do Fortnite em julho, tá? Porque, tipo assim, o Fortnite, pra quem não sabe, foi lançado em julho de 2017. E o Fortnite Battle Royale foi lançado dois meses depois, em setembro. Só que, mesmo assim, a Epic Games sempre comemora o evento de aniversário tanto no Salve o Mundo como no Battle Royale em julho, né? Em julho de 2018 teve o evento de aniversário no Battle Royale e, em julho do ano passado, o segundo evento de aniversário no Battle Royale também. Só que, nesse ano, o evento de julho aconteceu somente no modo Salve o Mundo e não no modo Battle Royale. E eu até cheguei a comentar com vocês que, quem sabe, nesse ano, a Epic Games vai fazer eventos separados, né? Já que o Salve o Mundo foi lançado dois meses antes, a Epic Games fez o evento aí do Salve o Mundo em julho, né? Que é a data correta. E o evento do Battle Royale vai ser somente em setembro. Lembrando que o Fortnite Battle Royale foi lançado no dia 26 de setembro de 2017. Então, né? Eu tinha falado essa teoria que, quem sabe, em setembro desse ano ia ter sim o evento de aniversário aí dentro do modo Battle Royale. E olhem só que detalhe super interessante. Na última atualização massiva, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, como dá pra ver na tela, uma textura de um envelopamento chamado Aniversário 2020. Por isso, eu tô acreditando que sim, nesse ano, em breve, vai ter o evento de três anos de aniversário aí do Fortnite Battle Royale. Só que, tipo assim, um detalhe importante é que só foi encontrado nos arquivos essa textura desse envelopamento, né? Que tem relação com esse possível evento de aniversário. Pode ser, né? Que quando chegar a data aí do aniversário do Fortnite, eles vão dar somente essa recompensa gratuita e esse envelopamento e nada demais, tá ligado? Não vai ter evento com desafios e tudo mais. Só que um detalhe importante também é que hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro e na próxima semana tudo indica, né? Que vai ter uma atualização massiva. E todo mundo sabe, né? Quando tem atualização massiva, muitas coisas são encontradas nos arquivos. E como o Fortnite, né? Faz aniversário, o Battle Royale no caso, no dia 26 de setembro, que é no sábado, somente da próxima semana, pode ser que na semana que vem, se tiver atualização massiva 14.20, muitas coisas que vão ser vazadas vão ter relação, né? Com esse possível evento de aniversário. Por enquanto, né? Quero deixar bem claro que não é confirmado que vai ter o evento de aniversário em breve. Só foi encontrado esse envelopamento, né? Que tem relação a isso. Então, se tiver outras informações a respeito desse possível evento, eu atualizo vocês aqui no canal. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre o porta-aviões da SHIELD. Tipo assim, de acordo com o vazamentos, ao longo e das próximas semanas, quem sabe, o porta-aviões já vai se mover em cima da ilha do jogo. Bom, todo mundo sabe que nessa temporada, a ilha do lobby, né? Não é mais ilha, mas enfim, onde a gente fica antes de começar a partida é no porta-aviões da SHIELD, lá no céu do mapa, né? Perto aí da ilha. Só que, tipo assim, manos, eu até já tinha comentado essa teoria no canal que dentro do porta-aviões a gente consegue encontrar um cofre. Então, por que será que a Epic Games colocou um cofre dentro desse porta-aviões se é somente o local que a gente fica antes de começar a partida, né? Então, desde aquela época, já tinha o pessoal comentando que no futuro do jogo o porta-aviões iria cair de fato na ilha do jogo e ia virar num local pra gente poder explorar dentro do mapa. E olhem só como dá pra ver na tela. O porta-aviões, de acordo com vazamentos, vai ficar mais ou menos em cima do centro da ilha no futuro dessa temporada, já quem sabe. Não é confirmado que ele vai se mover já nessa temporada. Pode ser que somente na próxima temporada, tá ligado? De qualquer forma, já é um vazamento muito interessante que confirma ainda mais essa teoria que eu falei no passado no canal que o porta-aviões vai cair no mapa do jogo e virar um local pra gente poder explorar. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Se tiver outras informações a respeito desse possível novo local que vai chegar no mapa, eu atualizo vocês aqui no canal. Mas tudo indica que sim, no futuro do jogo o porta-aviões vai cair na ilha do Fortnite e a gente vai poder explorar esse local que pelo jeito vai ter um cofre, quem sabe capangas e um novo chefe também. Mas como eu disse, por enquanto nada 100% confirmado. Outras novidades e vazamentos eu comento no canal se tiver no futuro. E o pessoal que joga no Android percebeu que hoje teve uma atualização no jogo, mas não fiquem preocupados foi uma atualização somente para manutenção. Olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. Começamos a implementar um patch de manutenção para Android. O patch soluciona o problema envolvendo a configuração atirar automaticamente, não funcionar corretamente em devoradores do Galactus. Então se você joga nessa plataforma e você percebeu essa pequena atualização foi por conta desse motivo, beleza? E por fim, gurizar o último assunto que eu separei aqui é só uma curiosidade sobre o mapa do jogo. Eu não sei se vocês perceberam mas é a primeira vez na história do Fortnite que não tem nenhum local que é fazenda no mapa. Porque tipo assim, o jogo foi lançado lá em setembro de 2017 e no comecinho do Fortnite, para quem não lembra, tinha no mapa terras anárquicas e também campos fatais. Duas fazendas, uma no norte e outra no sul do mapa. Depois de um tempo, terras anárquicas foi removida e ficou somente campos fatais. Ficou um bom tempo campos fatais pelo mapa e se eu não me engano, no lançamento do capítulo 2 campos fatais foi removido, mas chegou no mapa do jogo fazenda frenética. E agora, com a chegada das indústrias Stark no mapa a fazenda frenética também foi removida, entre aspas porque ela está debaixo do local, vou dizer assim. Eu acho que em breve, fazendo frenética, vai voltar novamente talvez já na próxima temporada. Eu acho que esses locais dos heróis não vão ficar na próxima temporada do jogo. De qualquer forma, no momento, é a primeira vez na história do Fortnite que não tem nenhum tipo de local de fazenda no mapa. Enfim, achei uma curiosidade interessante aí para comentar com vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostaria ou não de ver o evento de aniversário de três anos aí do Fortnite Battle Royale nesse mês. Lembrando que nesse ano, né, teve o evento em julho aí somente para o modo Salve o Mundo. Então, quem sabe nesse ano, né, agora nesse mês, na verdade, vai ter o evento no modo Battle Royale. Por enquanto, nada 100% confirmado. Mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, see you! Fui! Tchau!